Dá só mais uma voltinha Vamos para a festa dançar Pois vai ser uma alegria Vamos todos balançar Vem aprender a coreografia Não fiques envergonhada Vem e agarra-te a mim Vamos ficar toda a noite No bem bom dançando assim Dá só mais uma voltinha Passa a mão pela perninha Depois levanta o bracinho E a seguir dá mais um beijinho Dá só mais uma voltinha Passa a mão pela perninha Depois levanta o bracinho Esta dança é um perigo Vamos para a festa dançar Que a noite é uma criança Vamos todos balançar Vem aprender esta minha dança Não fiques envergonhada Vem e agarra-te a mim Vamos ficar toda a noite No bem bom dançando assim Dá só mais uma voltinha Passa a mão pela perninha Depois levanta o bracinho Depois levanta o bracinho E a seguir dá mais um beijinho Dá só mais uma voltinha Passa a mão pela perninha Depois levanta o bracinho Esta dança é um perigo Dá só mais uma voltinha Passa a mão pela perninha Depois levanta o bracinho E a seguir dá mais um beijinho Dá só mais uma voltinha Dá só mais uma voltinha Passa a mão pela perninha Depois levanta o bracinho E a seguir dá mais um beijinho Dá só mais uma voltinha Passa a mão pela perninha Depois levanta o bracinho Esta dança é um perigo Esta dança é um perigo Eu fico doido e doidinho por ti Sempre que tu chegas e olhas para mim Eu fico doido e doidinho por ti Quando tu me tocas não sei resistir Na rua tudo olha para ti No baile ninguém fica indiferente Tu sabes como te produzir Tu és uma mulher tão caliente Adoro o teu corpo de mulher Tua pele de bebê Jeitinho sensual E quando metes o teu batom E o teu vestido marrom Fico a bater mal Eu fico doido e doidinho por ti Sempre que tu chegas e olhas para mim Eu fico doido e doidinho por ti Quando tu me tocas não sei resistir Eu fico doido e doidinho por ti Sempre que tu chegas e olhas para mim Eu fico doido e doidinho por ti Quando tu me tocas não sei resistir Na rua tudo olha para ti Na praia tu dás que falar Tu sabes como te produzir Os homens até ficam sem ar Adoro o teu corpo de mulher Tua pele de bebê Jeitinho sensual E quando metes o teu batom E o teu vestido marrom Fico a bater mal Eu fico doido e doidinho por ti Sempre que tu chegas e olhas para mim Eu fico doido e doidinho por ti Quando tu me tocas não sei resistir Eu fico doido e doidinho por ti Sempre que tu chegas e olhas para mim Eu fico doido e doidinho por ti Quando tu me tocas não sei resistir Eu fico doido e doidinho por ti Sempre que tu chegas e olhas para mim Eu fico doido e doidinho por ti Quando tu me tocas não sei resistir Eu fico doido e doidinho por ti Sempre que tu chegas e olhas para mim Eu fico doido e doidinho por ti Quando tu me tocas não sei resistir É amor demais que sinto por ti É paixão ardente, loucura sem fim É amor demais que estou a sentir Vem já para os meus braços Quero ser feliz É amor demais Queria tanto falar-te Abrir o meu coração Sinto um calor no meu peito Acho que isto é paixão És a menina mais bela Não passas despercebida Tu és uma cinderela A mulher da minha vida É amor demais que sinto por ti É paixão ardente, loucura sem fim É amor demais que estou a sentir Vem já para os meus braços Quero ser feliz É amor demais Queria tanto falar-te Que vejo-te em todo lado Eu já não como nem durmo Estou louco, estou louco, apaixonado Estou louco, apaixonado Estou louco, apaixonado Estou louco, apaixonado És a menina mais bela Não passas despercebida Tu és uma cinderela A mulher da minha vida É amor demais que sinto por ti É paixão ardente, loucura sem fim É amor demais que sinto por ti É amor demais que sinto por ti É paixão ardente, loucura sem fim É amor demais que estou a sentir Vem já para os meus braços Quero ser feliz É amor demais que sinto por ti É paixão ardente, loucura sem fim É paixão ardente, loucura sem fim É amor demais É paixão ardente, loucura sem fim É amor demais Desde pequenino eu sabia tocar Todos me diziam que eu tinha talento As miúdas vinham todas me falar Queriam ver de perto o meu instrumento Mas para tocar no meu acordeão Tenho que ser bonita e também a dona do meu coração Vem amor tocar no meu acordeão No meu acordeão No meu acordeão Vem amor tocar no meu acordeão Eu sei que vais gostar de curtir este som Vem amor tocar no meu acordeão No meu acordeão No meu acordeão Vem amor tocar no meu acordeão Eu sei que vais gostar de curtir este som Desde pequenino eu sabia tocar Aprendi sozinho e nunca tive medo Sempre que eu passo Sempre que eu passo elas param para olhar Ficam curiosas para ver meu brinquedo Mas para tocar no meu acordeão Tem que ser bonita e também a dona do meu coração Vem amor tocar no meu acordeão No meu acordeão No meu acordeão Vem amor tocar no meu acordeão Eu sei que vais gostar de curtir este som Vem amor tocar no meu acordeão No meu acordeão No meu acordeão Vem amor tocar no meu acordeão Eu sei que vais gostar de curtir este som Vem amor tocar no meu acordeão Vem amor tocar no meu acordeão No meu acordeão No meu acordeão Vem amor tocar no meu acordeão Eu sei que vais gostar de curtir este som Vem amor tocar no meu acordeão No meu acordeão No meu acordeão Vem amor tocar no meu acordeão Eu sei que vais gostar de curtir este som Vem amor tocar no meu acordeão No meu acordeão No meu acordeão Vem amor tocar no meu acordeão Eu sei que vais gostar de curtir este som Vem a mostrar o meu acordeão Eu sei que vais gostar de curtir este som Quando vou para a festa é uma alegria Toda a gente dança com os braços no ar Ai como eu adoro essa energia E ouvir a malta feliz a cantar Vem também para a festa para te divertir Vem dançar comigo e colar-te a mim Vem dançar porque esta vida são dois dias Vem comigo para curtir esta batida Vem dançar porque esta vida é para viver Vem comigo e fica até amanhecer Vem dançar Quando vou para a festa para o bailarico Toda a gente vibra com a banda a tocar Sei que também gostas de vir comigo E ouvir a malta feliz a gritar Vem também para a festa para te divertir Vem dançar porque esta vida é para o bailarico Vem dançar porque esta vida são dois dias Vem dançar porque esta vida é para viver Vem comigo e fica até amanhecer Vem dançar Vem dançar porque esta vida é para viver 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 E eu não sei, vai dançar Morde aqui a ver se eu deixo Tu só tens é blá 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 Morde aqui a ver se eu deixo Eu bem sei que me queres enganar Eu bem sei que não me amas Mas tu tentas me enganar Falas às tuas amigas que ando perdido Louco para te amar Pensas que para ti sou fácil Para me iludir por ti Quando vieste comigo para me provocar Ai eu digo-te assim Morde aqui a ver se eu deixo Tu só tens é blá 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 Morde aqui a ver se eu deixo Eu bem sei que me queres enganar Morde aqui a ver se eu deixo Tu só tens é blá 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 Morde aqui a ver se eu deixo Eu bem sei que me queres enganar Eu bem sei que não me amas Mas tu tentas me iludir Quando vejo que o teu jeitinho pedi um carinho Não confio em ti Pensas que para ti sou fácil Para me iludir por ti Para me iludir por ti Para me iludir por ti Quando vieste comigo para me provocar Ai eu digo-te assim Morde aqui a ver se eu deixo Tu só tens é blá 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 Morde aqui a ver se eu deixo Eu bem sei que me queres enganar Morde aqui a ver se eu deixo Tu só tens é blá 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 Morde aqui a ver se eu deixo Eu bem sei que me queres enganar Morde aqui a ver se eu deixo Tu só tens é blá 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 Morde aqui a ver se eu deixo Eu bem sei que me queres enganar Morde aqui a ver se eu deixo Tu só tens é blá 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 Morde aqui a ver se eu deixo Eu bem sei que me queres enganar Morde aqui a ver se eu deixo Tu só tens é blá 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 Morde aqui a ver se eu deixo Eu bem sei que me queres enganar Morre aqui a ver se eu deixo Eu bem sei que me queres enganar Vamos dançar Para o bailarito Como eu adoro dançar o malhão contigo Vamos dançar Agarradinhos Ai eu não quero dançar o malhão sózinho Vem meu amor Sem dizer não Vamos à festa Para o balinho do malhão Ai como eu gosto Sentir teu corpo Quando te agarro Ai meu Deus eu fico louco Vamos dançar Vamos dançar Para o bailarito Como eu adoro dançar o malhão contigo Vamos dançar Agarradinhos Ai eu não quero dançar o malhão sózinho Vamos dançar o malhão sózinho Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Agarradinhos Ai eu não quero dançar o malhão sózinho Vem meu amor Vem meu amor Sem dizer nada Para dançar o malhão sózinho Para dançar o malhão sózinho Para dançar o malhão sózinho Ai eu não quero dançar o malhão sózinho Vamos dançar Vamos dançar a garadinhos Agarradinhos Ah eu não quero dançar o malhão sózinho Vamos dançar o malhão sózinho Para o bailarito Como eu adoro dançar o malhão contigo Vamos dançar o malhão sózinho Vamos dançar para o bailarico Como eu adoro dançar o malhão contigo Vamos dançar agarradinhos Ai eu não quero dançar o malhão sozinho Vamos dançar para o bailarico Como eu adoro dançar o malhão contigo Vamos dançar agarradinhos Ai eu não quero dançar o malhão sozinho É noite de festa vamos lá dançar Com alegria vamos festejar É noite de festa vamos lá dançar Sente a magia que está no ar Hoje há festa no arraial Há alegria na nossa rua Não venha só marca o teu lugar Dança comigo e conquista a lua Vem ser feliz Já estou aqui Noite de festa é para dançar Sente a magia Até servir Baila comigo até o sol raiar É noite de festa vamos lá dançar Com alegria vamos festejar Com alegria vamos festejar É noite de festa vamos lá dançar Sente a magia que está no ar É noite de festa vamos lá dançar 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 Sente a magia que está no ar Vem festejar Hoje há festa no arraial Dança comigo e sente a batida Traz uma roupa bem sensual Tu és a estrela da minha vida Vem ser feliz Já estou aqui Noite de festa é para dançar Sente a magia Até servir Baila comigo até o sol raiar É noite de festa vamos lá dançar Com alegria vamos festejar É noite de festa vamos lá dançar Sente a magia que está no ar É noite de festa vamos lá dançar É noite de festa vamos lá dançar É noite de festa vamos lá dançar Sente a magia que está no ar Vem festejar É noite de festa vamos lá dançar É noite de festa vamos lá dançar Com alegria vamos festejar É noite de festa vamos lá dançar Sente a magia que está no ar É noite de festa vamos lá dançar É noite de festa vamos lá dançar Sente a magia que está no ar Vem festejar É noite de festa vamos lá dançar É noite de festa vamos lá dançar Sente a magia que está no ar Vem festejar Hoje conheci meu primeiro amor Ela olhou para mim Meu Deus que calor Agora eu não sei o que vou fazer Estou apaixonado por esta mulher Eu vou convivá-la para vir dançar Aquela quizomba que está a bombar Meus amigos dizem não vais conseguir Mas quando ela chegar Eu vou dizer-lhe assim Vem dançar quizomba Vai ser uma bomba Tu vais ficar louca De um ladinho a mim Vem dançar quizomba Vai ser uma bomba Nós vamos ficar A noite inteira A curtir Hoje conheci meu primeiro amor Ela olhou para mim Ela olhou para mim Meu Deus que calor Agora eu não sei O que vou fazer Estou apaixonado Por esta mulher Eu vou convivá-la Para vir dançar Aquela quizomba que está a bombar Meus amigos dizem Não vais conseguir Mas quando ela chegar Eu vou dizer-lhe assim Vem dançar quizomba Vai ser uma bomba Tu vais ficar louca De um ladinho a mim Vem dançar quizomba Vai ser uma bomba Nós vamos ficar A noite inteira a curtir Vem dançar quizomba Vai ser uma bomba Tu vais ficar louca De um ladinho a mim Vem dançar quizomba Vai ser uma bomba Tu vais ficar louca De um ladinho a mim Vem dançar quizomba Vai ser uma bomba Nós vamos ficar A noite inteira a curtir Vem dançar quizomba Vai ser uma bomba Nós vamos ficar A noite inteira a curtir Eu amei A noite inteira a curtir A noite inteira a curtir A noite inteira a curtir Sabes bem que eu te amo Jamais te queria ver sofrer Mas muitas vezes nós erramos Temos muito o que aprender Mas hoje estou arrependido Por não ter confiado em ti Deixei vencer o ciúme E agora te perdi Sabes bem que eu te quero Não sei viver sem teu amor Errei mas por favor eu peço Dá-me outra chance por favor Quero recomeçar do zero E conquistar teu coração Eu sei quem entre nós existe Uma grande paixão Perdoa-me Perdoa-me Tu sabes bem o sentimento Que tenho por ti Perdoa-me 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 Eu juro nunca mais errar Vou-te fazer feliz Perdoa-me Perdoa o que eu te fiz Tu sabes bem o que eu te amo Jamais te queria ver chorar Mas muitas vezes nós erramos Pois não sabemos confiar Quero recomeçar Quero recomeçar do zero Perdoa-me 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 Eu juro nunca mais errar Vou-te fazer feliz Perdoa-me 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 Tu sabes bem o sentimento Que tenho por ti Perdoa-me Perdoa-me Eu juro nunca mais errar Eu vou-te fazer feliz Perdoa-me 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 Perdoa o que eu te fiz Amém